Eventos recentes vieram, com toda a Justiça, recuperar a obra escrita publicada há mais de 100 anos de Mário Domingues, jornalista, cronista, escritor e precursor da afirmação em Portugal, nomeadamente. O lançamento em Portugal do livro Mário Domingues, a afirmação negra e a questão colonial do investigador José Luís Garcia, que reúne a maioria dos textos escritos por Mário Domingues entre 1919 e 1928. E a exibição, patente até ao fim do corrente mês na Biblioteca Nacional de Portugal, demonstra Mário Domingues, anarquista, cronista e escritor da condição negra, centrada na obra de rebelião negra do autor, realizada com palavras, argumentos e uma história de coragem no Portugal de há um século, como assim se pode ler nessa exposição. Mário Domingues nasceu em 1899, na então colónia portuguesa de São Tomé e Príncipe, de meio negra, de Angola, e de pai português, branco. Já em Lisboa, para onde veio aos 18 meses e onde viveu naquela que é hoje a freguesia de Arroios, tornou-se jornalista profissional e um profícuo cronista, tradutor e escritor, autor de uma multitude de novelas, romances, policiais, peças de teatro e evocações históricas, entre outros géneros, assinando muitas das suas obras com vários pseudónimos, sobretudo ingleses e franceses. Na imprensa da época, afirmou-se como um verdadeiro precursor da afirmação negra em Portugal, como ilustra o primeiro dos seus muitos artigos, publicado em 1919 do jornal A Batalha, sob o título Colonização. A sua obra, uma denúncia sobre a condição dos negros, o racismo e a colonização, em sintonia com o ativismo do movimento negro que já é então despontável em vários pontos do mundo, mantém-se hoje atual em muitos aspectos. Nos artigos que regularmente publicava na imprensa da Primeira República Portuguesa, até à implantação do regime ditatorial do Estado Novo, terá sido um dos primeiros a defender abertamente a independência das colónias portuguesas e a emancipação dos negros, posicionando-se em defesa da dignidade, da cultura e das organizações da população negra e africana, e manifestando-se veementemente contra o racismo, contra a exploração dos trabalhadores e contra todas as formas de subjugação, desde a opressão das mulheres à tirania política do colonialismo. Toda a sua obra, única e muito à frente do seu tempo, apelando ao fim da segregação racial e das discriminações, do imperialismo e do colonialismo e à defesa da liberdade em África e dos direitos humanos dos negros, valores que o livre é tributário, começa hoje a ser finalmente reconhecida como imprescindível por o conhecimento da história e da luta anticolonial e do racismo em Portugal. Num contexto em que na esteira do pensamento pós-colonial se torna premente aprofundar a reflexão sobre a herança patrimonial presente em Lisboa e evocativa do colonialismo, no sentido de se renovar o discurso produzido pelo município sobre esses bens, bem como distinguir personalidades que problematizaram esse passado, o livro propõe assim saudar o percurso pioneiro, a vasta obra literária, a rica produção jornalística de Mário Domingos, exortando a Câmara Municipal de Lisboa, não apenas a instalar uma placa evocativa no local onde viveu, mas também a consultar o Conselho da Menalha Municipal sobre a possibilidade de se atribuir postumamente a Menalha Municipal de Mérito Cultural, consagrando na cidade a memória da sua vida e dos seus feitos. Disso.